A gente percebeu que para qualquer investidor, seja ele família ou não, ou amigo ou não, a gente precisava provar que isso era possível ser monetizável, que isso ia dar algum dinheiro, que essa comunidade que a gente estava mostrando do ponto de vista de conteúdo, ela tinha um valor, que aquelas pessoas queriam comprar algo, que elas tinham interesse realmente nisso, não estavam lá só seguindo esse Instagram. E o nosso jeito de fazer isso foi trazer produto físico, porque a gente tinha outros caminhos, né? A gente poderia, de repente, criar uma comunidade gigante, uma marca gigante, fazer conteúdo de qualidade, que é uma coisa que a gente sempre prezou e a gente continua fazendo, até hoje, conteúdo de qualidade, de graça, né? Então, a gente não vai cobrar por ele nessas redes sociais. A gente podia, de repente, virar uma plataforma de mídia e, de repente, outras marcas anunciarem, enfim. E a gente decidiu ir para outro caminho. Primeiro porque a gente achava que o mercado brasileiro ainda não tinha marcas o suficiente para sustentar esse nosso modelo, legais o suficiente para a gente querer fazer coisas. E a gente sentia que faltava muita coisa no mercado. A gente precisava trazer essas coisas, assim. Acho que tinha um desejo muito grande de, de repente, trazer produtos e coisas que a gente não via como consumidoras. Então, isso foi mais ou menos em julho e agosto, que foi exatamente nessa época que a gente lançou o raspador, que era um produto relativamente mais fácil, que não exigia tanto desenvolvimento, para provar para os investidores que era possível. E quem foi investidor foram os amigos, etc. Vocês captaram mais um capital. A gente captou um capital menor mesmo, que foi o nosso começo de, tipo, a gente precisa respirar por alguns meses, até a gente começar a falar com investidores maiores. E aí, a gente começou um papo, depois de uns 3, 4 meses, com mais números na mão e métricas mesmo, né? Porque é um negócio que a gente precisava mostrar para as pessoas o que a gente tinha conseguido fazer nesse tempo. A gente começou a falar com investidores anjo. Então, a gente entrou em contato com a rede Anjos do Brasil, que é a maior rede de anjos hoje no país. Também por uma conexão pessoal, mas uma pessoa que também me conhece há muito tempo. E aí, a gente se aproximou, começou a falar um pouco do negócio, começou a entender que isso podia ser, até para eles, assim, que poderia ter uma dimensão um pouco maior. E hoje, inclusive, acho que a gente é uma das startups maiores dentro do portfólio deles. E foi muito legal você ter começado desde esse momento zero. Isso foi mais ou menos em outubro, novembro. Então, realmente, esse Friends and Family aí foi, tipo, deixa a gente respirar para conseguir fazer esse, e foi fundamental, para a gente conseguir dar esse segundo passo. Entre os matemáticos de cotas, como que vocês ficaram de cotas? Como é que vocês foram diluindo as cotas para vocês também terem uma certa quantidade onde vocês tinham uma autonomia? Como que vocês dividiram isso? Esse é 100% o mundo da Nath. Eu acho que, nesse sentido, eu aprendi tudo o que eu sei. Eu aprendi com ela. Ela é uma pessoa que entende muito desse universo e ela foi muito cuidadosa com isso desde o início. Então, foi muito legal porque ela é uma pessoa que eu acho que é um dos grandes erros. Eu acho que quem está nesse universo sabe ou quem já empreendeu sabe. E eu, por exemplo, não sabia. Mas um dos maiores erros é você se diluir muito logo no começo. Exato. Porque é claro que você está falando de uma base zero. Você ainda não tem nada, não tem nenhuma ferramenta, não tem nada no bolso. Não sabe a gordura depois, se você quiser por mais investidor. Exatamente. Você começa a ficar de um jeito muito complicado. Mas o que acontece é que no momento zero você está tão vulnerável. Você fala, eu não tenho nada. Eu tenho, de repente, um plano. E você pode cair nessa tentação de aceitar qualquer coisa. Nesse sentido, a Nath foi muito dura. E eu, assim, desesperada. E ela foi super dura no sentido de falar, meu, o que a gente está construindo tem valor. Vamos pensar um pouco mais para frente. A gente precisa segurar um pouco a onda agora. Então, isso foi muito importante. E até hoje fez com que a gente se diluísse relativamente pouco e a gente conseguisse ter uma participação ainda grande na empresa, mesmo depois das rodadas que a gente fez com os anjos. Então, todas as rodadas que a gente fez, subsequentes, então a gente levantou ao todo oito milhões de reais, que é o número oficial, que todo mundo vê. Mas esses oito milhões de reais que estão saindo aí na imprensa foram captados ao longo desse tempo. Então, acho que foram três momentos aí. Então, teve um primeiro momento, com os primeiros anjos que entraram. E aí, óbvio, entram com uma possibilidade de entrar em condições muito melhores, porque eles são os primeiros. Isso foi em dezembro de 2019. Depois, acho que logo, num pouquinho, sei lá, finalzinho de pandemia, de pensar meio que no meio da pandemia, a gente teve mais uma rodada e aí alguns outros anjos entraram depois. Então, a gente teve meio que três momentos de captação dentro dessa mesma estrutura. E aí, óbvio, entram com uma rodada